Oi gente! Primeira atualização do segundo vídeo de diário de leitura de Drácula do Bram Stoker. Bram Stoker. No primeiro vídeo de diário eu tinha lido até a página 110. E agora eu li até a página 129. E eu li um relato de um marinheiro que morreu e, na verdade, todo mundo que estava no barco dele morreu. E ele percebeu que tinha alguma coisa no barco dele, não no barco, no navio. Que tinha alguma coisa no navio dele, mas ele não sabia bem o que era e estava tudo estranho porque estava sumindo muita gente. Tipo, todas as pessoas que estavam no navio acabaram sumindo ou morrendo e desaparecendo depois. Essa coisa seria o Drácula, porque eu acho, né, pelo menos que é o Drácula. E ele fica aterrorizado com o que ele vê e, aparentemente, ele sabe que funciona contra a coisa. Porque ele amarra as mãos dele ao leme do barco, do navio. Que, pra quem não sabe, leme é o volante do navio. E ele amarra as mãos com rosários e crucifixos. Oi, gente. Eu vim atualizar o diário de leitura de Drácula, do Bram Stoker. E eu li o capítulo 8, que vai da página 129 até a página 150. E aqui nesse capítulo, a Lucy teve mais um episódio de sonambulismo. E ela foi pro cemitério onde ela e a mina costumam ir por causa da igreja que ficava lá perto. E o Drácula mordeu o pescoço dela. E a gente ficou sabendo dos efeitos que isso teve. As mordidas começaram a aumentar como se estivessem sendo cutucadas, sabe? A mina não sabe o que é aquela ferida elástica. Foi o alfinete dela que espetou a Lucy. E a Lucy... Eu não sei se a Lucy sabe. Porque toda vez que a mina fala sobre isso, a Lucy... A Lucy desconversa, sabe? Começa a conversar sobre outras coisas pra não ter que falar sobre. Então, eu acho que ela sabe, sim. Que o Drácula existe e que o Drácula é um vampiro, mas ela não quer falar nada pra mina. E a mina, ela realmente acha que foram só furinhos de um alfinete. Mas ela repara que a ferida começa a crescer. E no finalzinho do capítulo, a gente fica sabendo que o Jonathan tava no sanatório. Está no sanatório até então. Ele tá lá há seis semanas e vai ficar por mais algum tempo. Porque ele não tá bem de saúde, tanto física quanto mental. E ele precisa ficar lá pra ser... Oi, gente! Hoje é dia 25 e vim para atualizar o diário de leitura de Drácula. Eu li o capítulo 9. Que vai da página 150 até 170. E nesse capítulo aqui, o capítulo foi mais focado na Lucy, que é a melhor amiga da Mina. E a Mina é a agora mulher do Jonathan. Como eu disse antes, ela viajou pra poder ficar cuidando do Jonathan. E lá eles se casaram. E ela está dizendo que o casamento dela está incrível, mesmo o Jonathan estando no sanatório. Então a gente começa a acompanhar a Lucy. Ela continua passando muito mal por causa da mordida que o Drácula deu. Na verdade, acho que deve ter sido pelo menos duas. E se não foram mais, porque ela tem fases em que ela tá muito bem. E aí, dois dias depois, ela começa a ficar muito mal. O Arthur, que é o noivo dela e é médico, ele chama um outro médico pra poder examinar ela. O médico que tava... Que tá trabalhando naquele caso daquele homem que come animais, sabe? Come animais crus, sabe? Que pega ele, mata na hora e come. Ele chama esse médico porque talvez o problema da Lucy não seja só físico. Mas esse médico também não consegue encontrar um problema. Então ele chama um outro médico. E esse outro médico examina a Lucy e diz que é um caso de vida ou morte se não for pior. E aí eu me perguntei, o que é pior do que um caso de vida ou morte? Queria dizer que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu queria dizer que eu estou me sentindo belíssima com meu cabelo natural. 100% natural porque não tem nem creme nesse cabelo. Por quê? Porque meu creme acabou. Oi gente, eu vim fazer mais uma atualização do diário de leitura de Drácula. Hoje é dia 27 de outubro. Eu sei que deveria estar sendo, tipo, o último diário de leitura. Mas o que aconteceu foi que eu fiquei sem editor e agora, tipo, sem editor mesmo. E eu não tinha ânimo pra poder gravar, sendo que eu não ia ter um editor. Agora eu consegui um editor novo, mas eu ainda não sei mexer nele direitinho. Mas eu espero que esse vídeo esteja saindo no máximo até o dia 3 de novembro. Porque eu tenho muitos vídeos pra poder soltar. Então eu não sei qual vai ser a ordem. Eu anotei tudo o que aconteceu nessas últimas páginas porque eu li bastante. Eu parei no início do capítulo 16, 17. A dificuldade pra ler Números Humanos. Eu ainda não comecei ele, então eu li até o capítulo 16. Caiu o post-it. E eu vou tentar falar rápido porque a bateria do meu celular tá acabando. Eu anotei aqui o que eu preciso falar. O paciente do Dr. Seward piorou bastante. E ele meio que mudava de acordo com a lua. E como o Drácula tava em Londres, ele mudava sempre que o Drácula tava. E ele chegou, inclusive, a bater em pessoas durante a noite. Porque era durante a noite que o Drácula aparecia. É todas essas transfusões de sangue. E ela acabou morrendo. Antes dela morrer, a mãe dela morreu, se não me engano, dois dias antes. E a Lucy ficou sabendo disso. E isso provavelmente acabou piorando o estado dela. E ela faleceu. E o pai do Arthur também faleceu. Então ele teve três perdas. E a Lucy ficou sabendo disso.